Agora vamos contar a história de um casal de idosos. Os mais velhos estão casados há 50 anos. Nunca ninguém abandonou o outro. Eles juraram fidelidade e fazem jus ao termo. Quem os abandonou são os parentes, os filhos. Hoje, o casal de idosos vive em condições bastante precárias. A nossa repórter Maria Pedro não resistiu a ver a situação porque passa este casal. Vamos à reportagem agora. Uma história linda e emocionante. Um conto de fadas expresso em 50 anos de fidelidade, respeito e muito amor. O casamento é um ritual especial na vida de um casal. Diante do altar, fazem-se juras de amor eterno e muitas promessas, como cuidar do parceiro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Este simpático casal idoso não fugiu à regra, o que torna especial a sua história. Qual o motivo desta internecedora reportagem? Depois de 50 anos de casados, já cumpriram as famosas bodas de ouro. Continuam a cuidar um do outro, enfrentando solidariamente as dificuldades do dia a dia. O Falangola foi informado que o casal vive em condições precárias e, de imediato, decidimos constatar de perto a realidade. Temos de confessar, foi um duro choque ver o estado de abandono e penúria destes velhinhos, despromovidos dos cuidados dos filhos e de outros familiares. A avó Portela, de 75 anos de idade, como é carinhosamente chamado, e a esposa, dona Luzia Tomás, de 64 anos, são pais de cinco filhos, vivem nesta humilde residência. Na sala, falta de tudo um pouco. No quarto do casal, as condições também são precárias. É bem visível. O estado de degradação do quintal. O mais complicado é no tempo chuvoso. A casa fica toda inundada, devido ao péssimo estado das chapas e paredes. A avó Luzia está doente há sete meses. Não anda, nem fala em consequência de um AVC e chora constantemente. A avó Portela está preocupada porque não tem condições financeiras para levá-la ao hospital. Dinheiro, então, já não faz muito tempo. Dinheiro, mesmo lá no hospital, dão receita, não dão receita. Às vezes, você tem lá remédio. Sim, senhor. Se tem remédio, dão. E se dão receita, dinheiro, vou encontrar onde? E também para levar no hospital, passar e vou encontrar onde? Os dois vivem sozinhos e a alimentação é a maior dificuldade do seu cotidiano. Dependem da solidariedade de algumas pessoas para comerem. Mas essa ajuda não é constante. Há dias em que passam fome. Desta fogueira plantada no seu quintal, saem os troncos para fazer lenha. E cozinhar, porque o fogão não funciona. A vida tem sido dura para este casal, mas prevalece o amor que um dia juraram perante Deus. Apesar das inúmeras dificuldades, nunca se separaram. Firmes e de mãos dadas, acreditam que há luz no fundo do túnel e que melhores dias viram. Viram?